Eu venho falando há um bom tempo aqui no canal sobre a importância desta mescla do elenco do Internacional. Mesclando jogadores jovens e com enorme potencial de crescimento e retorno desportivo e financeiro também futuramente, casos de Maurício, de Johnny, do próprio Vitão, com jogadores muito experientes, rodados, que a perna não pesa em jogos decisivos, em jogos grandes, casos de Rocher, de Enervalência, de Arangues, de Alain Patrick, de Gabriel Mercado, enfim, uma mescla muito interessante. E o volante Gabriel concedeu uma entrevista bem bacana para o site do Globo Esporte e falou, entre outras coisas, sobre isto. Então nós temos a percepção de um jogador que está dentro do vestiário, de um cara que vive o dia a dia, não de um jornalista que está vendo de fora e falando sobre isso. E o Gabriel justamente ressaltou a importância dos jogadores experientes. Segundo o Gabriel, hoje o Inter não tem somente 11 jogadores, ou seja, 11 titulares. O Inter tem um elenco muito forte. E ele também ressaltou a importância da experiência. Segundo o Gabriel, a cada jogo da Copa Libertadores da América, e principalmente com estas duas classificações contra a River Plate e contra a Bolívar, estão fazendo o Inter ganhar casca. Segundo ele, o Inter está se tornando um time cada vez mais cascudo, mais experiente. O Gabriel também ressaltou outra coisa que eu acho muito importante, e muito interessante no que ele falou, que hoje o Inter é um time com muita fome. É um time que tem muita fome de vencer. E por que eu falo que é muito importante? Sim, isso seria o básico em qualquer equipe de futebol. Os caras têm que sempre entrar para vencer. Mas convenhamos, pegando o histórico recente do Inter, até agora há pouco, até pouco tempo atrás, nós víamos, por exemplo, em reta final no Internacional, o Edenilson se arrastando em campo, principalmente em jogos decisivos. E não somente ele, mas diversos outros jogadores do Internacional. E esse perfil mudou. A chave virou em relação a isso, embora eu deteste falar esse negócio de a chave virou, parece que dá uma mazicada. Mas realmente parece que a chave virou. Hoje nós temos um time que parece muito mais interessado e focado em ganhar. Possivelmente, provavelmente, tenha muito a ver realmente com jogadores experientes. Tu pega um Ener Valencia, com experiência em Copa do Mundo. Tu pega um Rocher, com experiência em Copa do Mundo. O Mercado, com experiência em Copa. Um Arangues, com experiência em Copa. Enfim, jogadores muito rodados. Isso acaba incentivando, inflamando o ambiente, inflamando o vestiário. Então, hoje o Inter tem sim uma equipe extremamente competitiva. Uma das mais competitivas do continente. Não à toa está entre os quatro principais times do continente neste momento. Entre os quatro semifinalistas da Copa Libertadores da América. Gostem ou não de alguns jogadores, isso é normal. Hoje, o elenco do Internacional é extremamente qualificado. Extremamente também cancheiro. E isso está dando resultado na Libertadores da América. E falando em competitividade, todo mundo sabe que a luta do Inter hoje é pelo título da Libertadores. O Inter não almeja praticamente coisa alguma no Campeonato Brasileiro. A luta está vaciando, realmente, para se distanciar da zona de rebaixamento. O que está conseguindo? Mas antes da partida contra o Fluminense, nós temos a partida contra o Atlético Paranaense, fora de casa, em gramado sintético. E Eduardo Cudê precisa tomar uma decisão. Embora as informações iniciais sejam de que Cudê pretende colocar força máxima contra o Atlético, para dar rodagem aos atletas antes da partida contra o Fluminense, Eduardo Cudê precisa poupar alguns jogadores. E com certeza, se ele fizer isso, terá o apoio da torcida colorada. Estamos falando de uma partida em um gramado sintético, onde a bola corre mais e onde há um risco maior de lesão. Poucos dias antes do início de uma semifinal da maior competição do continente. Se o Cudê quer colocar força máxima, tudo bem, é uma decisão dele. Mas, ao meu ver, ele precisa poupar ao menos três jogadores. Esses três jogadores precisam ser poupados. Não devem entrar em campo contra o Atlético Paranaense. Eu falo de Enervalência, de Alain Patrick e de Arangues. Enervalência e Alain Patrick, a gente sabe que se corre o risco de ter uma lesão, o Inter não tem substitutos. Vai depender de Luiz Adriano ou Luca numa semifinal de Libertadores. E, para o lugar do Alain Patrick, não tem um armador à altura como ele. Para o lugar do Arangues, ainda teria o Bruno Henrique. Mas, mesmo assim, o Arangues hoje é peça essencial no meio campo do Internacional. E nós estamos falando de três jogadores que têm jogado muito, são importantíssimos e têm mais de 30 anos de idade. Se dois desses três não têm substitutos à altura no elenco do Internacional, o Cudê não pode arriscar contra o Atlético Paranaense. Tem que pegar como lição o susto que o Fluminense tomou contra o Vasco, que teve, inclusive, John Arias dando aquele susto com um entorce no tornozelo. Teve o Cano também tomando um pisão no calcanhar e também causando essa preocupação na torcida do Fluminense. Que o Inter pegue como lição. O nosso foco não é o brasileiro. Sim, é importante? É. Mas mais importante é a Copa Libertadores da América. A tendência, repito, é Eduardo Cudê colocar força máxima. Se fizer isto colocando Arangues, Enervalência e Alain Patrick no gramado sintético, fora de casa, correndo esse risco, vai ser um enorme erro. Ao menos estes três atletas precisam ser poupados da partida de quinta-feira. E bom, eu citei o Fluminense. Fluminense que levou quatro, quatro a dois do Vasco no final de semana. E o jogador do Vasco chamou bastante atenção. Inclusive, foi um dos destaques dessa vitória. E o jogador que é velho conhecido do torcedor do Internacional. Eu tô falando do Zé Gabriel. Zé Gabriel que foi muito criticado como zagueiro no Inter. Inclusive, ele foi chamado, maldosamente, digamos assim, por parte da torcida, de Zé Delivery. Porque, segundo a torcida, entregava em quase todos os jogos. Mas agora, tá se reencontrando no Vasco da Gama. Foi um dos principais jogadores na vitória contra o Fluminense. E está se reencontrando como volante. Lembrando que ele surgiu pro futebol como volante. E foi inventado como zagueiro no Internacional. Lá no Vasco, ele chegou a passar cem jogos fora. Inclusive, já tinha uma saída garantida do clube. Mas com o técnico Ramon Dias, acabou ganhando oportunidades. E hoje, é um dos principais jogadores do Vasco da Gama. Por que eu tô citando isso? Porque nós, torcedores, temos muito a mania de ver um, dois, três, quatro jogos de um jogador. E já cravar que ele não joga nada. Ou cravar que ele é craque. E não é bem assim. Tem diversas circunstâncias. Tem diversas coisas que devem ser analisadas. Pra saber se um jogador realmente é bom ou é ruim. Não tô aqui pedindo o retorno de Zé Gabriel. Longe disso, tá bom? Mas só pra destacar, que um jogador que como zagueiro não tava muito bem por aqui, não quer dizer que era aquela naba toda que todo mundo falava. Talvez, só estivesse jogando fora de posição. Ou só estivesse jogando em um time que não tava tão bem encaixado pra maneira dele jogar. Zé Gabriel hoje é um dos principais jogadores do Vasco da Gama. Gostem ou não dele, e eu entendo os torcedores que não gostam, afinal sim, ele foi muito mal como zagueiro no Internacional. Mas é um jogador que nunca deixou de trabalhar. Sempre foi muito trabalhador. Inclusive no Vasco, quando ficou quase 100 dias afastado. Treinava todos os dias buscando oportunidade. De verdade, é um jogador que eu torço que dê certo por lá. Não quero mais no Inter, mas tô na torcida que siga dando certo no Vasco da Gama. Antes de encerrar o vídeo, eu já te convido a comentar aqui embaixo. O que tu acha do elenco do Internacional nesta reta final de ano? Afinal, foi um elenco que se reforçou muito da metade do ano pra cá. E qual escalação o Kiko Dê deve colocar contra o Atlético Paranaense? Tu acha que deve ir com força máxima pra dar rodagem antes da semifinal da Libertadores? Deve ir com time misto ou totalmente reserva? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E se tu ainda não conheceu o canal, gostou do conteúdo, já clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!